Atenção, hoje às 8 horas da manhã, a Secretaria do Estado da Segurança Pública vai realizar a entrevista coletiva para divulgar os detalhes sobre a conclusão do inquérito que investigou, você tem imagens na tela, que investigou o acidente que matou a cantora Elisa Clívia e o namorado dela, Sérgio Ramos. A delegada da Delegacia de Trânsito, Daniela Lima, vai apresentar o resultado da perícia e das investigações com base nos depoimentos dos sobreviventes e testemunhas. O acidente, como você lembra, aconteceu no cruzamento entre as ruas Maruim e Arauá, no centro de Aracaju. O carro de passeio que levava a cantora e parte da banda bateu com o ônibus. Câmeras de segurança de uma loja flagraram a hora em que tudo aconteceu e hoje às 8 horas da manhã, todas as informações você vai acompanhar, inclusive, no Balanço Geral, meio-dia com o nosso querido Tiago Marombado, Elcias, aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Pan.